Iniciando a entrevista coletiva com o zagueiro Diogo Silva. Diogo, a primeira pergunta. Você votou a titularidade no time do Botafogo. Qual o companheiro de zaga que deu o melhor entrosamento com você, na sua opinião? Cara, então, eu não vejo que tem um que se sobressai. Eu acho que todos nós, né, todos, cada um já jogou com um, e eu acho que todos entrosados, acho que quem estiver dentro de campo vai dar conta do recado, vai um procurar ajudar o outro. Acho que esse é o mais importante. A segunda pergunta para você é, Diogo. O Botafogo tem grande chance de assumir a liderança da Série B se conseguir vencer seus dois próximos jogos em casa. Até que ponto essa situação pressiona o elenco, principalmente pelos adversários e favoritismo por jogar em casa? Cara, essa é uma pressão que a gente procura não assumir. Eu acho que, assim como a gente tem feito em todos os jogos, é pensar jogo a jogo. Não dá para a gente querer pensar em seis pontos, né, sem conquistar primeiro os três. Então, eu acho que o mais importante é aproveitar o fator jogando em casa e contar com o apoio do nosso torcedor, né, para nos ajudar a empurrar e a conseguir uma vitória por vez. Mas, relembrando que não serão jogos fáceis, né, mas que a gente vai ter o mesmo comprometimento que tem tendo nos outros jogos. A próxima pergunta para você. Segundo dados do SofaScore, você é o sétimo jogador da Série B com mais cortes feitos, com uma média de seis cortes por jogo. Esse dado já o credencia para seguir como titular na defesa do Botafogo? E o que você pode fazer também para contribuir com a melhora do Carlinhos, que vem sendo criticado pelas falhas em jogos anteriores? Cara, eu fico contente com os dados. Eu acho que os números estão aí para a gente procurar batê-los, melhorá-los, né. Acho que isso é questão de muito trabalho, muito empenho, dedicação. Todo dia a gente tenta melhorar. Tenta não, a gente procura melhorar, né, todo dia evoluir. E eu acho que isso vai acabar se fazendo parte da sequência de jogos, sequência de empenho da equipe, né, todo mundo indo bem. Cada um vai acabar tendo o seu destaque também. E acho que a questão do Carlinhos é... Acho que tem críticas que são construtivas e tem críticas que não servem para nada. Então, o Carlinhos é um jogador maduro, experiente, né. Ele sabe lidar, isso pode acontecer com qualquer um. Aconteceu já comigo, com outros atletas. Então, nós estamos preparados. A gente sabe que a melhor forma de corrigir isso é dentro de campo. E eu tenho certeza que ele está com a cabeça tranquila em relação a isso. E a última pergunta para você, Diogo. A que se deve essa instabilidade na zaga do Botafogo? Não digo nem em falhas, pois sem falha o jogo terminaria 0x0. Digo em relação a contusões e alterações e ainda não temos uma dupla de zaga considerada titular. Você é adepto a dois ou três zagueiros? Claro, o futebol é alto rendimento, né. Então, nós temos que contar que tem lesões, tem que contar que tem suspensões, tem tudo isso, faz parte do futebol. Então, não dá para prever uma sequência sem acontecer esse tipo de coisa, né. E em relação a jogar com dois ou três, para mim é diferente. Eu acho que o Adilson sabe a melhor forma que a equipe deve jogar. E aqui ele colocar, todos nós temos que estar pronto, preparado para exercer a função. Seja com dois ou com três. Seja com dois ou com dois ou com dois.